E... MESA! Tá, pô! Tá, pega! Mano, hoje começando mais uma visão pra vocês Aqui, mano, no canal do Adalhort É o seguinte, rapaziada Hoje eu vou mostrar minha nova Lamborghini Meu novo carro novo Mano, pros meus amigos, rapaziada Acabei de chegar na cidade de Londrina Comprei esse carro, mano, em outra cidade E eu tô chegando agora pra mostrar pra eles E, mano, eu tô muito ansioso, rapaziada Eu tô chegando perto de casa Nesse exato momento E, mano, pra quem não viu O meu carro novo Eu fiz um videoclipe especialmente pra você, mano Olha aí Música 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 Vocês viram o videoclipe da minha Lamborghini, mano É essa mesmo Mano, coisa sensacional Fina Coisa boa Coisa boa Mano É, agora Para bugar tudo Mano, a gente bugou o sistema, tá ligado? Eu buguei o sistema na minha cabeça Mano, nessa hora o Elomoso não tá entendendo nada Não, não, não Eu buguei a minha cabeça, rapaziada Porque a ficha não caiu Maranço e lixo Tamo fora de casa Mano Esse ronco os moleques já devem ter ouvido Com certeza Esse ronco os moleques já devem ter ouvido Com certeza Mano, eu vou chegar em casa E os moleques Chega abaixo de barra, ninguém entenda nada Porque se acelerar agora O Renato já vai sacar os caras Sério? Sério Chega de boinha, latento, corta Tô chegando, rapaziada Tô chegando Mano Eu quero ver a reação deles, mano Olha minha Lamborghini, rapaziada Meus amigos vendo minha Lamborghini Meu Deus Vai, ó Seguinte O Léo tá com uma grande surpresa pra gente Tô reunindo todos os nossos grandes amigos Que eu acho que é projeto grande Eu acho que é projeto grande, mano De verdade Rapaziada, vamos ver o que que é Manda ele entrar Que eu já tô preparado Vem, vem, vem Vem, vem Eu acho que é uma moto Que faz tempo que entrar em moto Car novo, car novo, car novo, car novo Lamborghini, branco E eu acho Ó o barulho Ó Que é um Corvette Peraí Corvette, viado É moto Ele tá pegando, é isso, né? É moto, é moto Eu acho que ele vai trazer uma moto Faz tempo que não tem moto Corvette, Corvette Corvette, corre aí Comprou a reta Será que pode ser uma moto? Mas é uma CG? É uma CG, hein? E aí? Ó Pode ser Também passou Ele tá moto, né? É que pode ser qualquer outro carro É Ah, ele vem dali Olha 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 É carro É Lamborghini Ah, Lamborghini V8 Ah, não Lamborghini branco É Corvette Esse barulho de moto É Lamborghini branco é 2011 Corvette, parceiro É moto É moto É moto, é moto, é moto Por isso que eu tornei a Lamborghini É moto Corvette 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 Lamborghini branco é 2011 Rapaziada, chegamos na rua de casa Chegamos na rua de casa É agora, eu vou entrar Chegamos na rua de casa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Cadê, cadê Tá gravando Nossa, minha, será que ele comprou um Lamborghini? Passa a preço É pra cá, velho É carro É carro É carro É carro É carro, mano É branco É branco Nossa, Lael Será que é Lamborghini? É conversível ainda Não tem como Vai, 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 Léo Vai, Léo Vai, vai Vai bugar Vai bugar tudo É agora Chega o corte, velho É agora É agora É agora Eita, pega Acertei, velho Caraca Caraca Nossa, senhor Caraca Duvido Eu não sabia, acertei Eu sabia, velho Eu acertei Eu acertei Você falou Lamborghini? Lamborghini Branca 2011 Milionário 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 Pode ser trolagem No Elba Prova 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 4 piques Eu vou mostrar o pique Então prova O contrato ali dentro O contrato O porta-luva O porta-luva Eu juro Vamos ver Carro incrível Amigo rico Amigo rico Amigo rico Mas é o contrato Cadê o contrato? Cadê o contrato? Olha isso aí É algo que é sério Eu contratei Deixa eu ver O Thiago foi trollado Ele vai chegar lá A morte Meu Deus Meu Deus Meu Deus Você é louco, mano Olha isso Meu Deus Meu Deus Contratei Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus É verdade É verdade É verdade 1 milhão e 300 Ai, mano Você passou sua Porsche por... 860 Eu acertei Eu acertei Eu falei Lamborghini branco 2011 Ela sabia Eu sabia Mentira Eu acertei até faixa preta Não Todo Lamborghini tem faixa preta Eu falei Corvete, não Eu falei Corvette Eu acertei Tem Lamborghini branco 2011 Mas não Eu acertei É o único carro que ele podia fazer upgrade Ele é com R8 Eu fui pra ele pra Ferrari Que isso, mano Que isso, mano Queria um bagulho que não tinha na casa Tiara, é forte É forte Pode ver se é forte? Pode Sai que eu quero ver se é forte Sai Vai! Esse carro é forte, Thiago! O bagulho corta! Ele merece! Essa configuração nervosa, nego! Eu vou ver! Quero ver, quero ver! Pisar tudo, pisar tudo, ela corta! Ela corta, ela corta! Você viu aquele sorrisão primeiro que eu falei? Eu vou ter que gravar! Isso! Massa, né? Massa, né? Parabéns, nego! Massa, né? Parabéns, meu! É isso, meu! Massa, né, nego? E você perguntando se já tinha vendido, porque tinha trocado a cor? Ainda Redo! Ainda Redo! Ainda Redo! Nossa, chama muita atenção, mano! Viado, todo mundo olha e tira foto! Todo mundo na rua, filma! Minha câmera, viado! Você checando com o bagulho! Não vou te dar, mano! É que assim, ó! A Ferrari é um puta carro, mas a Lamborghini é um carro de Playboy, tá ligado? Combina com ele! É de Playboy, é de Playboy! Vamos ver, vamos ver! Olha! Ah, não, mano, sabe quantos KM tem rodado? 11! O quê? 11 mil KM rodado! Baixaram o KM dela? Baixaram depois de bater! Vai, mas agora vamos lá! O que ano quer, Léo? O quê? 1,2? 3, 1 milhão! 1,3! Eu vim em contato, 1,3 milhão! É verdade, mano! O que ano quer? 2012! Ah, eu errei! Ficou por um ano! Ficou por um ano? É novinho, mano! Tá lindo! Tá mal, né, mano? Ficou, viado! Agora eu vou falar como que eu soube! Eu não desconfiei! No dia que você voltou de Apucarana, começou a vazar um monte de foto da sua Porsche com essa Lamborghini! Sério? Aham! A foto tá aqui! Onde a gente tirou! Onde a gente tirou! Mas não se aguenta também, né? Caramba! Você é um fofoqueirinho, né? Só que eu achei que não ia ter! Não ia ter! A única dó que eu tô que ela vai ser rosa, né? Mas... Olha aqui! Eu não mudaria a cor dela! Passaram mesmo! Passaram mesmo! Passaram mesmo! Quem que é? Esse dia foi o dia que eu comprei ela! Foi! Você voltou de Apucarana! É! No vídeo! Olha os caras que cabeça, mano! Olha o dia! Olha o dia que eu fui ver ela, mano! Olha essa foto que eu tirei! Falei o verde da Nath ainda! Falei o verde da Nath ainda! Falei o verde da Nath, você tava com o moleque ainda! É, ué! É, Thiago! Agora você tomou pau ali! Será? De novo! Mano, foi bem louco! Quero ver, hein! O motor é o mesmo motor? Não! Não! Ah! Já tava no Vina! Não! Tava lá! Tava pro cara! Ah! É lá! Olha essa foto aqui! Não! Peraí! Você dormiu comigo hoje! Ah! Já tava você! Mano, eu fiquei indo pra Apucarana! Essa semana eu fui pra Apucarana quatro vezes! Só pra negociar com o cara! É, mano! Fui, vi! Então a porta já era! Já era! A porta já era! Já foi! Nem tá de mal pra ir pra casa! Já era! Colocar um botinho ali dentro! Nossa! Nossa! Vai em orgulho de podre, mano! Não, não faz! Não, não tem! Essa configuração, mano, é perfeita! É! Você sabe que sua Porsche era mais forte! Muito melhor! Você vê o ronco do bagulho! É um carro de corrido! É um carro de corrido! É de menino! É de menino! Agora você vê! Ó! A Porsche tinha mais tecnologia! A Porsche tinha duas turbinas, tá ligado? Era tipo... Realmente era mais forte que a Lamborghini! A Porsche é mais da hora que da Ferrari, né? Pelo menos é canivete! Você teve coragem! Imagina, mano! Tipo, foi lá e... Eu achei legal! Agora você tem o carro mais fraco da casa! Agora eu te desafio! Eu desafio! Eu desafio! Passou a Ferrari! Demorou! Você tava com um carro de ponta! Agora eu quero ver com um carro 2000 da época da minha! Eu tô muito feliz que os dois são, tipo, melhores amigos, tá ligado? Um tem a Ferrari, o outro tem a Lamborghini e a junção dos dois, tá ligado? Nossa! E você pode andar nos dois de graça! Uhuuu! Meu Deus! Oi, irmão! Oi, Thiago! Eu não tava esperando lá! Eu enganei você, né? Pô, mano! Ele me ligou! Falou assim, Thi! Comprei uma Repsol! Uma Repsol! Não! Não! Não, Renato! Mentira! Mentira! Não, eu não! Não, não faz isso não! Eu não fiz porque minha mãe tá ali olhando! Virou e dá uma basquete, né? Eu limpava quando era pequeno! Ligou pra mim e falou que era uma Repsol! Que não sei o que eu tava todo feliz! Eu sei que que era! É bom! Não é Repsol! Nervoso, cara! Nervoso, cara! Tá parecendo aquele dia que o cara veio com a Lamborghini e ele colocou bem aqui! Eu tô tendo um déjà vu, mano! Verdade! É, tá vendo? É a ideia de 2020 agora, né? É! Tá vendo, pô, Rafael? Esqueça tudo! Não esqueça tudo, minha tropa! Pô, eu não consigo guardar segredo, mano! Pô, eu tava me mordendo, pai! Eu precisava trazer tudo! Agora você tá montado no touro! Lá é ele! Lá é ele! Saiu do cavalo, vamos dar no touro agora! É verdade, velho! Falei que ia pegar o Donny Han, só peguei o boi! É verdade, velho! Quem vai ser seu primeiro amigo a andar com você, Léo? Eu já andei, meu parceiro! Amigo! Amigo! Agora eu vou fazer um bagulho louco! Eu quero ver quem vai dirigir pro primeiro! Meu! O Thiago acho que tem que ser, velho! Já compro dois farols! Ah, já sei que é o Renato! Já compro dois farols! Eu posso andar antes do Thiago? Não, eu não vou ser o primeiro! Eu não quero ser o primeiro, de verdade! Mas se você quiser lembrar da época que eu te peguei na oficina... Que a gente andou de Peugeot junto! Um pouco de gratidão, velho! Beleza! A gratidãozinha, a gente tá junto ali, né mano? Quando a gente só tinha uma... Lembra quando a gente Jota e Cedroge pegaram um monte de mina? Não, mano! Que você pegava? Nath, escuta essa história só! Olha que cara, olha que cara! Não, não escuta essa história não! Que cara! É mentira, tá inventando, amor! Na hora que ela estiver suja, vocês iam lembrar de mim, né? Mano, ó, hoje eu ia gravar um videoclipzão com ele, mas mano... Não, vai ter outra oportunidade, Felipe Paz! Amanhã! Amanhã dá? Quer dormir aí? Ah, não dá! Ah, dorme aí! Ah não, mas não tem problema não, eu não vou pegar você! Tadinha, dá vontade! Oi! É uma Lamborghini! É uma Lamborghini! É uma Lamborghini! Parabéns dobrado! Você tá rico pra caralho! Não, agora eu tô pobre pra caralho! Eu tô sem dinheiro, não me cobre! Ó, não me peçam dinheiro que eu não tenho, tá bom? Que? Acabou! Eu te entendo, amigo! Acabou! Acabou! Não tenho! Precisamos um ano, né? Sem nada! Não, mas tá bom! Viável, mas você não tem o que fazer, você não tem o que lotar, você não tem o que fazer nada! É, mano, só tem antes de andar! Deixa só o cano! Deixa as bolas! E ela tem suspensão a ar, mano! Muito massa! Eu tenho suporte pra fazer as portas levantar pra cima! É verdade! Eu vou fazer de papelão! Eu te ajudo! Caramba, mano! Muito massa! De verdade mesmo! Eu tentei chegar cedo pra não ficar a noite, mas ainda... Mano, foi muito massa, velho! Eu vou tirar minha tampa porque agora eu consegui mostrar pros meus amigos! Eu tenho que esconder esse carro porque amanhã eu vou mostrar pra minha mãe, pra minha avó! Eu vou, eu, 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 pode deixar que eu vou esconder hoje, mano, pra você! Não precisa não! Não precisa não! Não precisa não! Pode deixar, eu coloco a camisa! Eu escondo pra você, mano! Leo, agora é meu verificado, pô! Agora vai vir o verificado no Instagram! Poxa, confia, pô! Agora o Lamborghini vai dar um carro pro Gui que ele vai brincar agora! Cara, como que o cara da Lamborghini conseguiu pegar aquela sua Porsche Pau Veg, né, mano? É, né, Renato? Imagina! Você pegou rosa! Não, eu tirei toda a plotagem! Nossa, mas foi rápido, né? É, mano! Ontem! Ontem! Eu não tava com a Porsche rosa? Ah, deixa eu perguntar pra você! Ah, foi tipo assim... Aconteceu ou você já tava... Mano, foi... Aconteceu! Mas a... Foi em Apucarana, o cara tinha... Nossa, o cara empurrou então! Não, olha, eu tava em Londrina! Aí, o Marco Brasil, o pai do Zanella lá tal... Aham... Ele catou, falou assim... Mano... Olha o meu povo, tem uma Lamborghini aqui! Isso! Ele falou, ó, tem uma... Ele falou assim, tem uma Lamborghini pra vender, você quer? Eu olhei pra cara dele e falei, eu tô de boa! Eu tô de boa de verdade porque eu tô com a Porsche e já tava quitada, tava tudo certo e eu tava com dinheiro bom na conta! Aham... Eu não quero mais dor de cabeça! Aí eu olhei... Aí ele falou, vai lá ver! Mano, eu fui ver! Aí essa Lamborghini tava dentro de um... Tipo, de um condomínio! E ele falou, anda lá! Aí eu falei, não tá louco, vou andar de Lamborghini! Aí ele falou, anda lá que você vai gostar! Aí eu andei e não curto o espaço, ela é ruim! Porque ela é dura, é carro de corrida! Então, eu falei, ah mano, não tô gostando muito não! Ele, pega a BR! Vai! Pega! Aí eu peguei! Mano, na hora que eu acelerei o bagulho, eu falei, é minha! Não importa quantas vezes você vai fazer, mas eu vou comprar! Ali você tá desenhando um pouquinho, viu ali no contrato! Eu tô, você viu? Um pouquinho! Mas aí... Você paga um pix de 100 mil, aí pequenas parcelas de... Eu vi o contrato! Mas ele viu, é verdade! Porque como essa foto vazou... Ó, 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 ó! Vou ver, amigo! Essa foto vazou? Naquele dia! Sabe como que eu vou pagar? Mano, 10 mil em 4 meses! Toma! Na confiança, ó! Foi por isso que deu pra comprar! Senão não dava, viado! Não dava! Eu sabia, mas assim, os caras começaram! O Léo comprou no Lamborghini! Eu falei, mano, o Léo não comprou no Lamborghini! O Léo teria me falado! O Léo, meu amigo de verdade! Teria me consultado! Pediu minha benção! Mas a gente vê que às vezes a gente tá enganado na vida! Eu perdi quatro vezes! Que os nossos amigos, a gente precisa achacalhar! A árvore da amizade! Lembra que eu... As fultras prontas caíram! Ontem eu falei assim, você não vai me contar aquele plano que você falou, não? Você falou, não! O Renato falava assim pra mim de água! Eu ia te contar uma coisa, eu não vou mais! Você lembra? O Renato falava assim, tchau, compra aquele carro! Chegava com o outro! Tchau, compra aquela lá! Chegava com o outro! Chegava com o outro! Chegava com o outro! Tudo o contrário do que ele pra lá, tá ligado? Eu vou até começar a fazer uma academia agora pra ir com o Léo na academia! Isso! Ô, e o churrasco hoje? Vai ter quem vai pagar! Bora! Eu tô sem grana? Não, eu tô sem grana! Ô Thiago! Fiz um churrasco de comemoração! Eu não tenho a melhor ideia de todas! Um churrascão mesmo, brabo! Amanhã! Tentei pra ser o melhor amigo que andou aqui primeiro ali, ó! Deixa eu dar a ideia! Amanhã! Final da tarde! Final do mundo! Eu vou descer com a minha Ferrari, vai descer com a Lamborghini, mano! Traz o Sossaveiro! Mano! Bora! Churrascão! Não, é... Não, é... E aí, mas faz o Sossaveiro... Tá com a sua estragada! Mas pode trazer a R8 então! Não, é! Eu acho que pode ver, então! É isso, né? Gui, traz o copinho pegado! Eu tenho uma lancha! Vocês querem que eu traga lancha? Traz a lancha também! Nossa! E eu tenho um jet ski! Que eu já lavei! Nossa, mano! Massa! É, traz a casa! Ai, mano! Mas que eu vou estacionar já virar aqui do lado! Eu vou! Eu não sei nem como que eu tiro essa thumb de noite! Deixa eu ver! Ah, vai ser de noite mesmo! Marcha! Todo mundo aqui! Olha que coisa linda! Você tá doido, mano! Olha isso aqui! O que, Gui? Oi! Ainda bem que você clonou meu cartão assistente! Não! 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 Eu vou guardar meu carro! Na minha garagem! Eu não quero ninguém! Ai, Gui! Eu tava com uma mania! Eu tava com uma rocha de boa, cara! Aí ele falou assim, ah! O Léo tá zoando! Tá trolando! Aí ele saiu pra fora! Viado! A hora que você entrou! Mano, você se acreditou? Eu animei todo mundo, tá? Obrigado, Gui! O dia do seu carro novo é dia de lua cheio, ó! Ó! Lindo! O dia tá lindo pra você! É verdade, mano! Olha isso! Por isso que de noite tá de dia, mano! É, pai! Ô! Tá de noite, rapaziada! Mas tá de dia! O bode tem mania de subir no carro! Amor, você... Ô! É verdade mesmo? Ô! Tem botão pra caramba! O quê? Mano, olha esse carro, mano! Olha esse carro aqui, Thiago! Mano, olha isso! Tem um fóreo aí daqui! Quero fóreo, mano! Mano! Mano, perfeito, né? Se você não deixou dar a primeira volta, eu vou ficar tão triste! É, né? Então deixa eu guardar ele! Mano, olha isso aqui, meu parceiro! Mano! Mano, eu tô... Ô! Não vai lá dentro! Vamos lá dentro! Ô! Tô louquinho pra dar uma volta hoje! Quem quer comigo? Vamos lá no Burger King comprar um lanche! Então vamo! Nossa, mano do céu! Vou lá guardar o bicho! Ô, Renan! Olha onde que é a Ré, mano! Eu vi ali! Ah, era a Ré mesmo, Gabi! Eu apertando ali, achei que era pra abrir a porta de trás! Não, é a Ré! Ele não tem câmbio aqui, ó! Rapaz, eu já tive o Lamborghini, sabia que lá era a Ré? Eu não sei onde tá achando! Aqui, ó! Primeiro igual a Ferrari! Ai, mas lá é a Ré! E aqui é a Ré! Você segura as duas, é neutro! Ih, corta de giro! E tira a print! Eu não tô achando a chave! Quem pegou a chave do meu carro? Ô, Negui! Tá no meu bolso! Ei! Pega aqui, ó! No bolso direito aí! Cuidado que tem um negócio meio esquisito aí, viu? O quê? Ixi! Tava bem no rato! Vem, vamo lá dentro! Mano, eu vou guardar o carro já que eu desço! Tô com vocês! Mano do céu! Coronado! Pega aqui na carácia! Rapaziada, eu vou guardar o carro na minha garagem! A-ve-maria! Cheguei! Você tá com a risa que você vai acelerar esse trem, cara? Vou acelerar o trem. Ai, mano, carro novo na garagem. Você tá doido, mano? Que massa, velho. Olha, do lado da saveiro, mano, um hamburguini. Altão, você achou legal? Hã? Tá surto. Bonita, né, mano? Nossa. Pô, parece que aquela do Vito Parreiro, parece? É, só que a dele era conversível. E na época que eu conheci ele, eu nunca sonhava em ter uma. Porque, mano, eu ia olhar uma Lamborghini e falava, mano, esse cara é muito milionário. Milionário, milionário. O que é? V10? V10. Coisa linda. Olha isso, mano. Na garagem, mano. Que kit. Passa a ver o cross rebaixado com a Lamborghini. Dá uma olhadinha na frente. Esqueça tudo. Dá uma olhadinha na frente ali. Ó, ó. Agora isso aqui vai ter que ter uma racha. Lamborghini versus Ferrari. Você tá doido, mano. Ó. Esqueça. Ai, mano. Você tá doido, nego? A gente vai fazer o videoclipe, né? Gente, o videoclipe que apareceu no começo desse vídeo foi o Vini que fez. Mas não foi hoje porque não deu tempo. Mas ele fez. Tá nesse vídeo. Vocês já viram. Vai ser mais cedo. Vai ser mais cedo. Vai dar bom. Vai dar bom, né? Vai ser ator de Hollywood. Boa. Mano, foi mal hoje, hein? Isso acontece. Mas olha o presente que você tem na garagem agora. Você tá doido, mano. Quem tem isso? Gente, aproveitando já esse videoclipe, mano. Foi o Vini que fez. Segue ele lá no Instagram, mano. Valeu, obrigado. Segue de geral mesmo porque esse cara é brabo, tá ligado? Brabíssimo, né? Obrigado de coração. E desculpa de novo que, mano, o vídeo saiu, mas não foi eu. Mano, nada. Valeu por tudo, mano. Parabéns, Iado. Valeu, mano. Valeu, mano. Valeu, mano. Valeu, mano. Valeu, mano. Massa, né? Exato. Tá indo, né, Otão? Parabéns. Obrigado. Eu pensei que você tava indo embora. Você fez assim, ó. Massa, mano. Você tá doido. Mano, eu vou dormir dentro do carro hoje. Tá doido, mano. Que isso? É fruto, né? Olha isso aqui. Você tá doido. É isso, mano. Vou descer lá embaixo pra falar com os moleques. Eles querem falar comigo, eu acho. Quem é o cara aqui do Lamborghini? Valeu! É só você, cara. É, carai. É só eu. Eu gostei do pé, né? Não. Ah, mano. Você viu um barulhão de... Você guardou ali? É, lá na garagem. Ah, mano. Muito massa. Você vai fumar? Que o Léo merece, né? O H1 mandou mensagem aqui. Ah, mano. Eu quero muito o autógono. Eu quero ir na academia hoje com elas. Eu quero ir treinar. Eu quero fazer tudo hoje. Comprei uma Rapsol, paguei 42. Nossa, nervoso. Eu não sabia qual que era o valor da Rapsol. Mano, eu inventei. Falei que eu comprei a Rapsol e o Thiago acreditou, acreditou, acreditou. Falei, mano, baralho demais. Passei na frente do Jair, o cara tava lá na frente. Por que você fez isso? Não entendi. É pra você ficar animado e que ia chegar alguma coisa nova. E eu falei pra você que só você sabia. E só você sabia que era uma Rapsol. Mas eu sabia que foi a verdade. Mano, você mitou, mano. Na cagada. Quem te mandou aquela foto? Me cagoitaram, mano. Quem mandou? Tipo quem? O P.A. Que tava com você no carro. Mentira. Não, mentira. Foi? Não, mentira. Não, mentira. Ele não... É mentira. É lógico, tá de vermelho. Ele... Não é? Não é? Não, mentira. O P.A. da piscina que eu traí ele, ele me mandou. Mas quem tava no carro era o Zanelli, o P.A. da piscina, é o Vini. Não, não, achei que era ele. É o Vini, o Vini cagoitou. O Vini nem sabe. Ah, não sei o que pensa. Ele tá cagoitando pra todo mundo aí, então cuidado. Gente, quem não fala não, velho, mas quem cagoitou com seu melhor amigo, viu? Foi você, Coronado? Mano, alguém tirou uma foto com a minha porta do lado da Lambo e realmente, era verdade. Era o dia que eu tava negociando. Você quer levar isso pra frente? É, quero saber quem foi. Então, vai ter que investigar bem, viu? Esse cara tá por aqui. Tá por aqui? Mano, mas não foi o Vini? Vini, isso. Só por outro que pegue. Ai, mano, não é isso, gente. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Aguardo o vídeo de amanhã que eu vou mostrar pra minha avó e pra minha família. E vai ter o grande rolê aqui em casa, depois? Aham, amanhã. Um rolêzão. Você vai trazer a sua lancha? Eu não sei. Ah. Eu tô ferrado. Segunda-feira eu tô lá em São Paulo. Você sabe disso, né? Não, mas amanhã é sábado. Então, vai. Amanhã é rolêzão. Amanhã eu vou pro clube de tiro. Vai ter campeonato da CBC. Vai perguntar essa família. Eu preciso lá competir. E depois nós... Ah, já chega pra cá. Fechou. Todo mundo convidado, fez tudo. Churrasquinho, um pouquinho pra fazer. E é nóis. Ih, molecada. O Thiago vai ligar pra Tamir pra perguntar se ela quer que ele venha. Grava aqui, velho. Andei com meus amigos de lancha. Puxei a boia com meus amigos. É isso, gente. Valeu, falou aí. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí